Hora da notícia é sobre eles, Jan Yama e Demet Ozdemir. Na verdade, uma rapidinha, trazendo para vocês as últimas atualizações e novidades dessa dupla tão amada aqui no canal. Mas antes de ficar por dentro de tudo e não perder nada, eu só peço para você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aquele like especial. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. E vamos começar falando da bela atriz turca Demet Ozdemir, que compartilhou em seu feed do Instagram essas lindas fotos. E escreveu na legenda apenas com um emoji de duas taças brindando. E ela tem muito o que brindar realmente. Táticas do Amor 2 segue com excelentes resultados. Atingindo aí uma marca de 4,1 milhões de visualizações. Está no top 4 de filmes de língua não inglesa. Mais assistidos no mundo todo após a sua estreia. Estando entre os 10 mais vistos em 60 países. E ocupando a primeira posição no top 10 da Turquia. E Demet Ozdemir também está apresentando um ótimo resultado nas redes sociais. Segundo os dados do Adbat TV, Demet Ozdemir ocupou o primeiro lugar no ranking das atrizes mais comentadas nas redes sociais. Do dia 11 ao 17 de julho. E falando em estar aí entre os mais comentados, Dhan Yaman, novamente, é o número 1 entre todos os atores turcos da lista do IMDB. Começou também no dia 17. Dhan Yaman tem aparecido nas três primeiras posições por 22 semanas. E tem ficado até a quinta posição mais ou menos em 27 semanas. Conseguindo se manter aí nas posições principais do ranking. E Mania não para de nos surpreender. Esse mês, Mania e Dhan Yaman voltam com surpresas. Uma edição extremamente especial, mais uma ligada ao verão. No dia 30 de julho, as pessoas podem pré-encomendar o perfume do Dhan. E mais uma sacola, como vocês podem ver aí, de verão. Mais uma edição limitada. Estarão disponíveis 500 peças desse produto por tempo limitado. Então, quem comprar o perfume também receberá aí esse lindo presente junto. Uma sacola ou bolsa de verão personalizada, como vocês podem ver aí na foto. Então, é isso pessoal, trazendo para vocês as notícias rapidinhas. As primeiras atualizações do dia sobre essa dupla tão amada aqui no canal. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande. E a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! E a gente se vê em breve com novas notícias e novas notícias.